Nós estamos muito preocupados, enquanto Organização de Defesa de Direitos Humanos, com a situação dos detidos. Os relatos, as informações que nos chegam através dos familiares e advogados, a situação é extremamente preocupante. Os detidos na segunda esquadra e na base aérea de Ibiza-Lanca, a Força Aérea, há um centro de detenção. Esses dois sítios, as pessoas vivem em condições infra-humanas. Na segunda esquadra, as células não têm condições mínimas. Praticamente todos os detidos já têm problemas de saúde, já foram evacuados, foram internados. Vários detidos foram internados no Hospital Nacional de Simão Menos. Se o Estado guinense continuar nesta teimosia de não cumprir as suas obrigações, de afrontar o Estado de Direito, de afrontar a Constituição da República, e afrontar os compromissos internacionais assumidos, de estar a exteriorizar um sentimento de vingança contra esses detidos, de ódio contra essas pessoas, nós ponderaremos outros mecanismos para obrigar o Estado a cumprir as suas obrigações internacionais. Como por exemplo? Por exemplo, nós podemos avançar uma queixa contra o Estado, no Tribunal de Justiça da CDAO, porque esses comportamentos consubstanciam uma violação dos direitos humanos. E também nós vamos formular um informe à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, que a Liga tem um estatuto de membro observador, para denunciar essas atrocidades que o Estado da Guiné-Bissau está teimosamente a cometer e a ignorar todas as normas mínimas, todos os valores e princípios mínimos que aceitou voluntariamente.